Recebemos aqui no Momento Criador durante o Mega Encontro Cenepol 2022, mais uma criadora, Gisele Assis, que é do Cenepol Vale da Lua, lá de Rio Branco, no Acre. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Me conta por que da opção pela genética, pela raça Cenepol. Olha, o Cenepol é uma raça muito interessante porque você consegue utilizar touros, que são de origem taurina, no campo. Então, o Cenepol é uma raça adaptada aos trópicos. E, por exemplo, lá em Rio Branco, a gente tem altas temperaturas o ano inteiro. É uma região úmida, com uma precipitação também alta. E o Cenepol está muito adaptado a essas condições. Então, ele é muito interessante, por exemplo, para ser usado como um touro de repasse quando o produtor quer fazer um cruzamento industrial. Então, por exemplo, a gente usa a inseminação artificial com outras raças taurinas, ou angus, por exemplo, mas o repasse faz com o touro Cenepol. E como está sendo a sua experiência lá? Uma experiência muito positiva, né? Porque esses touros permitem que haja produção de bezerros que desmamam mais pesados, né? Além da produção das novilhas que são cobertas também mais cedo, são mais precoces. Então, é um resultado do ponto de vista produtivo e econômico muito positivo. Aí você está contando para mim sobre o projeto, a parte do projeto todo de pecuária comercial, na produção de cruzamento industrial. Mas por que você já deu também esse passo para se tornar uma associada da BCB Cenepol? Você pretende criar, selecionar? Então, eu já crio o Cenepol desde 2017, né? A intenção justamente é produzir tourinhos geneticamente superiores, né? Então, é um trabalho ainda de uma certa forma inicial, porque o melhoramento é feito a longo prazo, né? Mas a minha ideia, em termos de rebanho puro, né? Por esse motivo eu sou associada, é realizar a venda de tourinhos. Já está vendendo, Gisele? Já, já foram vendidos já, tourinhos. Como é que está a receptividade dos pecuaristas ali da região, dos seus vizinhos? Uma receptividade muito boa. Os produtores que vendem bezerros, principalmente, têm muito interesse em utilizar o Cenepol nos seus cruzamentos. É uma raça que realmente veio para ficar. E o que você achou do mega encontro, de estar aqui reunida com toda a família Cenepol? Ah, eu estou muito feliz por estar aqui, né? Eu já participei dos outros dois encontros que tiveram em 2017 e 2018. E, infelizmente, né? A gente teve o período da pandemia, que não ocorreu o evento presencial. E quando eu vi que ia ter, eu falei, não, eu vou lá em Uberlândia, vou sair de longe, mas vou lá participar. Jóia, gente. É que fica feliz de te receber aqui mais uma vez. Tá, muito obrigada. Gisele Assis, do Cenepol, Vale da Lua, lá de Rio Branco, no Acre. Música 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 Legenda Adriana Zanotto